A ver se eu consigo me aguentar, que eu também sou muito sentimental, é a nossa despedida, vocês são um grupo maravilhoso, mas um grupo maravilhoso porque vocês estão num clube maravilhoso, não é só jogadores contra, não é só treinador contra, toda a estrutura que rodeia este clube estar no caminho certo para não parar mais no eixo. Vocês são a mola real do clube, é verdade, mas isso só se consegue com o trabalho de muita gente e aqui dá-me a demonstração do que é este clube e o que é que vai ser este clube no futuro. Ninguém mais vai parar o Flamengo porque o Flamengo vai ser imparável. A todos vocês, muito obrigado.